o Olá Guys eu estou apresentando o site CISCO win para vocês um site bem top e confiável para vocês jogarem aqui ele é um dos modos mais divertidos que eu gosto que é simplesmente o modo Crash basta entrar no site fazer seu depósito escolher um dos múltiplos que você acha que ele vai crashar e rapa o site todo não esqueça de utilizar o link na descrição e boa Boa sorte a todos! Eu estou procurando para você, galera. Double peep. Pulsar. Crescendo. Crescendo. Double peep. Pulsar. O que está acontecendo? Nós perdemos isso! E o Black Eagle chegou... Ok. Boa, galera. Nada curto, rápido, galera. Vale. Vale. Um, um, um. Um, um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um. ULURKER. ULURKER, ULURKER. Tem a Lurker cameras do Suíl. Um, 01 Borda, que ele كلiu tudo. E o do é. Um no top certo para opender. I mean, eu vou segurar no. Eu vou puxar o Mitzico, vou ver o Túnus Um dos inimigos do Túnus Ele morreu o Túnus do Túnus por algum motivo Eu vou 1-B Eu vou 1-B Sim Eu vou 1-B Você está seguro? Talvez eu tenho uma kill aqui Não tem kit também, é seguro Tem flash também Não tem kit, eu vi Não tem brinco Escolha Ascent Ser tremendo Química Talvez Então, eu vi Eu vou 1-B Isso é estranho Vamos lá. Um mais longo. Um mais longo. Um mais longo. Eu pego a Nerissa. Eu acho que ambos aqui. Eu pego de mim. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Cuidado, cara. Ok. Vamos lá. Se eles flasham ou flashback? Vamos lá. Ok. Short, run boost. Eu flash. 3x. Vamos lá. Um mais rápido. Eu pego de frente. Eu pego de frente. Você pode ir perto, Hats. Eu pego. Você não está atrás. Eu estou controlando. Eu pego. Eu flash. Você pode flash de frente? Pode flash de frente? Upside, pego. Um álbum. Um. Um segundo? Um. 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 Pequeno. Um. 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 Vai lá. Um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Fláinctão. Um. Ok. Não é f***. Não é caro. Flaixando por mim. Flaixando por mim. Flaixando. É geralmente uma plataforma. Uma plataforma. Uma plataforma. Uma plataforma morta. Não, não, não. Flaixando. 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 Estou vivo, é muito longo Acho que é o carro Você disse um? Um HP você disse? Sim, ele foi 4 vezes 1B Gostei, eu assisti Ramp, sim Ramp Vamos? Cornei Cornei Vamos jogar Vamos sair Outro cara, cornei Cornei, cornei Só um é mole, não é mole Ct Ct Um mais Ct Um mais, Ct Vamos falsar Devemos 2, ambos Ah, eu não sei Ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ramp, ramp, ramp Ramp e corner, galera Long one Ramp Ramp e CT CT dead, um corner e ramp Corner e ramp Ramp dead Corner e CT CT e corner BC CT, stop Hmm, off man Nice try Think he's calling flash mode Ramp Ramp, dead outside Ramp Ramp Flesh and pull CT 1b Yeah, maybe Muck larker B Can flash, sh** flash His back He's back One more shot Let me kill Ok, eu corto as rotações do B Cláudio, Cláudio B e B A clear Um cara atrás do Black Ah, não me deixou fugir Um A-RAM Black Eagle, vagabundo, sem vergonha Um A-RAM, um long Um RAM do B Um é 50 Um A-RAM Um A-RAM And there is I am CT We can just explode now Get ready to flash, flash for where is now RAM RAM no lado vamos lá vamos lá elevador elevador, vamos lá Não tem que sair Cuidado, Tono Cuidado Não, no lado, no lado No lado No lado Ramp clear Eu vou jogar para o lado Sim Eu vou jogar a bomb Bomb foi plantado Pega em P Lasta, normalmente P Não pode ser CT Não, não acho que assim Tono Tono Eu vou jogar a bomb Sim, ele pegou Ah, ele pegou Ele vai na caixa, Duma Viva Como é o flash vai, Duma? Ele vai começar a rotar Ele morreu Ramp Ramp morto Não, não, não Não, não Eu tenho shard Ok Não tem CT, close Tem um short Um long Um short dead Um short dead Eu tenho short Tem um short Um short Não tem um short Um short Um fort Ou, se precisamos? Sim, você precisa? Sim Fletha CT Fletha 1 ou 3 CT? Default em shot Fletha CT Fletha CT Eu tenho long 1 long up, morto Obrigado, CT Fletha CT Fletha CT Fletha CT Fletha Switch! Lobo, switch! Mano, Lobo! Nice! Could be everywhere. Nice! Mano, eu não quero jogar op, porque eu tenho ruim espaço. Você certeza? Pessoas, eu posso pre-fair ele. Você quer? Sim, faça isso, faça isso. Nice! Vou voltar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como é que é o Dp? Ok, não é outro lado. Eu fiz uma fã, P. Um, um, um. Não sei, mas... Não sei, mas... Pessoas, pessoal, eu veni para você long, e vamos juntos. Ok. Eu vou lá depois, o segundo Dp. Eu tenho três alas. Posso fazer uma boa, Dumau? Espere, espere. Dumau, você está holding long, certo? Sim, eu estou holding long. Ok, ele me ouve de short. Ok, vamos lá. Eu vou moly short também. Você vai agora? Eu vou lá. Short também. Fash. Estou ficando bem. Fash. Fash. Eles estão todos ao lado, um lado ao lado. Short, não moly. Barrel é morto. Um outro lado ao lado. Short. 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 Taco, você está certo, meu amigo. Claro que podemos voltar. Não, não tem flash. Só dois smoke. Eu estou smoking. Eu estou smoking. Eu vou moly para a frente. Moly para a frente. Moly para a frente. Um CT, burning, blind. Show um dead. Um. Três. Corta a frente. 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 Um. 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 Um outro, morto? Eu tenho churro. Galvez, 5x3. Grupo. Morto no meio. Volte no meio. Um outro banho. Eu vou ajudar. Um outro banho. Um outro banho. Não, eu tenho a calla. Um pique, um perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um outro. Tchau. 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 Ele não pode voltar, ok? Tchau. Ele está arrugando e elevado de corco. Estou esperando por ele. Simpl, não faça isso. Eu estou começando a fazer o carro. Tive a vida. Tem um bom bloco. Sim, ele está. Out em cima? Esse, acho que. Out em cima. Out em cima. Out em cima. Out em cima. Não está longe, certo? Não está pronto. Out em cima. Out em cima. Um rampa e um pode ser mais perto. Rampa, espera. Flaix em cima de rampa. Rampa. Não. 1 HP, mano. Não é. Estou esperando um puxamento de window. O que? Um Lurker mid. Lurker 2. Estou morto. Estou morto. Estou morto agora. Uma avó e uma derrota. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Minha carro, minha carro. Eu peguei com essa flash T-spawn não Flash, não tem mais tempo Flash, não tem mais tempo Ele está fora Ele está fora Dois em azul, dois em azul Gente, eu tenho uma bomba Ok, ok Posso não ir lá Você tem bomba Simples, uma bomba para mim, morto Tivemos, tivemos T-spawn não T-spawn não T-spawn não T-spawn não T-spawn não T-spawn não Eu peguei um Boa! Um flash no meio Um outro chute, no meio Um chute, um no meio Um chute, um no meio Talvez, não sei Tentamente tome Um lado Um lado Um lado Um lado Um lado Um lado Lastro em um lado Um lado Há um. Beleza, do o carro atenção, eu vou assistir Um praio, um no meio Um lado, cuidado em uma máxima Um lado em cima 100% em uma máxima Entrei Um lado Wadu, galera Onde está ele? Onde está ele? Eu vou ali, bom! Vindo! Eu vou ali, bom? Ele está no meio. Ele está no meio. Fleta na frente. Fleta! Ele está atrás. Ele está no box. Lobo, vamos pegar aqui juntos? Um, dois, dois... Um mais, talvez? Vamos, vamos, vamos! Um, dois B e um CT. Lá, lá, não podemos pegar. Não, 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 não. Pega, morto. Um B. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Talvez ele está na frente. Ele está pegando você. Cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou aqui. Flash, mais mais para você Ok, estou no carro, tenho um short do carro Tive! Eu vou ajudar Long agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tive! Eles podem estar dentro agora Eu posso flash em cima Flash em cima Pronto, flash em cima Flash em cima Eu vou ajudar Help, 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 help Help, help, help Help, 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 help Nice! I'm dead, dead of the smoke Molly, blue, um mais no Bitcoin, a esquerda 2 long, 2 long 2 long? Sim 1 mais long 2 long, 2 long, go 1, 2, 3, 2, 3 2 long Você quer me botar sua parte ou eu vou? F*** isso Onde está OPP? Não sei Não sei Não sei Eu não sei long Eu posso push long Eu posso push long Você puxou? Ok Sim, eu vou Eu posso push long As últimas duas foram longas, 100% certo? Sim, eles foram. 15 segundos atrás. Long, long, simples. Onde? Na esquerda. Sim, eu sei, mano. Ele está na ponta e bomba na ponta. Não! Black Eagle! Não! Não paramos. Vamos lá. Onde? Na esquerda. Sim, eu sei, mano. Sim, eu sei. Ele está na ponta e bomba na ponta. Flash, eu tenho que matar a ponta. Não! Espera! Ele está na ponta. Um foi long? Não, não, não. Você tem Flash? Um mais. Vamos, vamos, vamos! Um mais. Um mais perto. Eu estou esperando para você. Sim, eu estou esperando. Uuuu! Ais, Sifa. Só um. Só um. Um bom no short. Vocês podem ir para o meio. Um short? Um short. Um short. Um short. Out short, morto. Flash, over short. Short, morto. Um short. Um short. Muito bom. Ele ainda está short. Ele pode voltar. Ele pode voltar. Ele está na ponta. Ele está na ponta. Ele está na ponta. Uuuu! Que jogo! Taco, voltamos? Claro que, irmão. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sim, você pode. Nós temos bomba. Sim, senta. Você senta? Sim, eu vou na ponta. Sim, eu vou na ponta. Sim, eu vou na ponta. Um mais perto. Um mais perto. Um mais perto. Um mais perto. Desmoke. Explerando! Em炸 business. Não. Na diminuição. Sim, eu já tenho... Um mais perto. Desmoke... Sim. Tem ele para você? Ou carro? Um short oping. Ele está no ponto. CT, close! Crosse a parte, pique-se. A parte, não pique! A parte europeia na parte. Eles só querem me dar 70 kills. Eu não vejo ele, cara. Não. F***ing A. Ele deve ser só A. F***ing ele. F***ing 2 de novo. F***ing 2 de novo. Espere para a f***ing Loba. F***ing para você. Loury e mid-rame. Não, eu não, eu não, eu não. Vem rápido rápido. F****ingiro. Abs Kollegen, atacado. Tem parte. Abras. E complet! Tem parte, além dos. Então vem! V***. V***. O que é o f***? Oh meu Deus 77 mil, isso é o record 69 mil, mano Oh meu Deus Eu não me importo sobre 70 mil, finalmente o f*** terminou Vamos jogar no próximo mapa Oh meu Deus, mano Oh meu Deus